Em Cascavel, na verdade em Santa Helena, policiais da DENARC de Cascavel apreenderam drogas e arma também. Policiais da DENARC de Cascavel realizaram uma apreensão de droga e arma no começo da manhã de ontem em Santa Helena. Foi abordado um caminhão em frente ao posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Estadual. Dentro da cabine estavam os 310 quilos de maconha, 10 quilos de craque, uma espingarda calibre 12 e munições. O homem foi preso em flagrante e disse que receberia 5 mil reais para levar a carga até Curitiba. Estávamos em operação de rotina no posto da Polícia Rodoviária Estadual de Santa Helena. Oportunidade que abordamos um veículo, mais precisamente um caminhão. E após a realização de busca minuciosa, tivemos sucesso em localizar na cabine aproximadamente 310 quilos de maconha, 10 quilos de craque, uma arma de fogo e diversas munições. O acusado foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de substância entorpecente e por porte ilegal de arma de fogo. Foi conduzido até a nossa unidade policial e na sequência era encaminhada para a Delegacia de Santa Helena, onde ficará preso à disposição do Poder Judiciário. Ele nos informou que a droga foi adquirida nas imediações de Santa Helena e receberia o valor de 5 mil reais para levar a substância até a cidade de Curitiba. Essa semana também tivemos destaque em uma apreensão de um adolescente na sexta-feira. Aproximadamente 25 quilos de maconha foi encontrado com um adolescente. É uma operação também de rotina realizada no posto da Polícia Rodoviária Federal, aqui de Cascavel. E através dessas ações estamos procurando retirar de circulação a máxima quantidade de pessoas que estão prejudicando a nossa ordem pública, traficando e prejudicando muitas famílias com a droga. A Danac do Paraná, sim, limpando, né? Limpando. Falei agora, por, de Londrina, nesse caso de Cascavel, o pessoal trabalhando, retirando muita droga de circulação. Falei agora, por, de Londrina.